O IPCA subiu 0,24% em outubro, pressionado porque, pelas altas dos preços das passagens aéreas, segundo o IBGE, as altas ou a alta nas passagens foi de 23,7%, seguido de transportes, ali 0,35% e alimentação de 0,31%. Quem costuma viajar de avião percebeu um aumento no preço das passagens aéreas, principalmente nos últimos meses, e eu estou falando de passagens que já estavam com os preços lá nas alturas. Segundo o índice dos preços de consumidor amplo, o IPCA, quando comparados ao mês anterior, os valores tiveram alta de 23,7% em outubro, como eu disse ainda agora, e foram responsáveis por cerca de 60% de toda a inflação no país, no período. Não é pouca coisa, gente. Esse aumento no valor das passagens vai ser tema de uma reunião que acontece hoje entre representantes da ANAC e o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, com quem a gente conversa agora, ao vivo. Ministro, boa tarde, bem-vindo. Quando a gente fala de preços de passagens aéreas, já expliquei aqui para o nosso telespectador, a gente não está falando nem só de quem quer viajar, não, a gente está falando do IPCA como um todo. Ou seja, é importantíssimo para o nosso telespectador, mesmo que não pegue um avião e viaje e não tem condições, está pagando esse preço também por conta do IPCA. Eu lhe pergunto o que fez aumentar tanto as passagens aéreas, e eu já vou até colocar aqui uma outra dúvida pessoal. No início do governo, ministro, a promessa era de passagem bem mais barata. O que a gente viu foi subir as passagens. O que a gente pode fazer quando é que vai baixar esse preço? Luciana, primeiro quero lhe agradecer a oportunidade, dizer que essa é uma prioridade do governo, do presidente Lula, e nós estamos trabalhando de maneira coletiva com a ANAC, com a Secretaria Nacional de Aviação, com todos os órgãos do próprio governo, para que a gente possa cobrar que as companhias aéreas possam reduzir o preço das passagens no Brasil. Nós sabemos que, infelizmente, algumas companhias aéreas, a sua quase totalidade, estão cobrando preços exorbitantes que não condizem com a realidade da sociedade brasileira. É injustificável alguns aumentos que a gente vem tendo no custo da passagem. Pensando nisso, nós estamos fazendo, no final do dia de hoje, uma reunião com as companhias aéreas, com a Latam, com a Azul, com a Gol e com a Fan Press, que representam 99% do mercado brasileiro, para que eles possam apresentar, de fato, o porquê desses aumentos que têm prejudicado a sociedade brasileira. Nós não vamos aceitar esses aumentos exorbitantes que têm prejudicado o bolso do consumidor. Além disso, nós tivemos, ao longo do ano, sobre a liderança do presidente Lula, uma redução em 14% no preço do querosene da aviação. Ou seja, a gente baixou o querosene da aviação e era para a gente poder ter, automaticamente, uma redução do preço das passagens. Mas não. Algumas companhias aéreas estão querendo tirar o atraso da pandemia do Covid-19, as dificuldades que se tiveram ao longo desses últimos três anos, aumentando o preço de maneira desproporcional. Nós sabemos que a crise do Covid-19 prejudicou muito as companhias aéreas. Sabemos que hoje, infelizmente, dos 100% da judicialização contra as companhias aéreas, 70% estão no Brasil. A gente precisa reduzir a judicialização no país contra as aéreas, que isso termina impactando no preço. Mas esses aumentos que nós tivemos nesses últimos oito meses, a gente não vai aceitar. Por isso que a gente está tomando a iniciativa de poder cobrar das companhias aéreas que elas possam baixar o preço da passagem.